Música Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Na noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Outra noite eu sou dela Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não sou feliz assim Ela grudou em mim Viva em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não A rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo Em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone E dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você No paraíso Um cinema pra curtir Que no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo Em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você No paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Sei que quando vai dormir Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas Se um dia se arrepender Quero sentir alegria Quero sentir alegria Nossas coisas E tantos tempos Que você deixou Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar No arroa No arroa No arroa Nos sonhos que tem toda mulher Um deles é Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar Do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando Nesta ideia Fiz tudo o que podia E não podia Construí a nossa casa Tão sonhada Com jardim cheia Com jardim cheia de flores E morada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora Eu brincava Eu brincava com seus sentimentos 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 Agora eu sei Eu brincava com seus sentimentos qualquer coisa pra poder voltar atrás. Agora eu sei a falta que você me faz. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava. Não percebi que quando eu vi não dava mais. Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás. Agora eu sei a falta que você me faz. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava. Não percebi que quando eu vi não dava mais. Eu faria qualquer em vez de você ficar pensando nele. Em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Pensa em mim, chore por mim. Pensa em mim, chore por mim. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Chore por mim. Chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado Será que sou culpado Foi só um caso Uma paixão Queria olhar seus olhos De ouvir da sua boca Que não passou de mim Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Música Música Meu coração sincero Meu coração sincero Te amou demais Música Música É tão difícil esquecer Música Será que sou culpado Música Foi só um caso Música Assim a nossa história Música 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 Lembra daquelas promessas Música 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 Diz que me ama, diz que me adora, faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração. Diz que me ama, diz que me adora, não troque fogo esse nosso carinho, por uma ilusão. Diz que me ama, diz que me adora, faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração. Diz que me ama. Deus fez o céu, fez o mar, e deu pra noite e a lua. Em sete dias criou, as maravilhas do mundo, mandou um homem pra terra, mas tão só ele ficou. Viu que faltava uma coisa, fez a mulher essa flor. Ela nasceu com a magia do encanto, e de um arco-íris linda despertou. E no paraíso fez sua morada, e a primavera toda perfumou. E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou. Ela correu, abriu os seus braços pra ele, e sem ela nunca mais ele ficou. O que seria do homem, se lhe faltasse essa flor mulher? Não existiria poesia, pois ela era a musa que o poeta quer. Ela é uma coisa divina, a obra mais prima que Deus inventou. A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é amor. Ela nasceu com a magia do encanto, e de um arco-íris linda despertou. E no paraíso fez sua morada, e a primavera toda perfumou. E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou. Ela correu, abriu os seus braços pra ele, e sem ela nunca mais ele ficou. O que seria do homem, se lhe faltasse essa flor mulher? Não existiria poesia, pois ela era a musa que o poeta quer. Ela é uma coisa divina, a obra mais prima que Deus inventou. A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é amor. A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é amor. Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Alguém já lhe falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração calente Parei Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já lhe falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou O meu coração chorou O meu novo amor curou O meu novo amor A dor que você me causou, o meu coração chorou, a dor que você me causou, o meu novo amor curou. Foi amor a primeira vista que aconteceu, revelando uma história tão linda, entre você e eu. Em você encontrei tudo aquilo que eu sempre quis, e em mim você se realiza, diz que é tão feliz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você entra e sai de cima, nem lhe dá explicação. Eu fico assim, esperando por você, conto as horas pra te ver, vou vivendo nesta folha também. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, nem a solidão. A saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Sentindo o rosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo o dia amanhecer. Outra noite passa e a gente não se vê. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração. Pedro sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, tentar te esquecer. Vou sair da sua vida. Eu vou sair da sua vida. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, nem a solidão. A saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Sentindo o rosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo o dia amanhecer. Outra noite passa e a gente não se vê. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração. Pedro sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, tentar te esquecer. Vou sair da sua vida. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, tentar te esquecer. Vou sair da sua vida. Receba as flores que lhe dou. Em cada flor um beijo meu, são flores lindas que lhe dou. Rosas vermelhas com amor, amor que por você nasceu. Que seja assim por toda a vida, adeus mais nada perdirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida. A namorada é que sonhei. Um dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, somos eternos namorados. Flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida, adeus mais nada perdirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida. A namorada é que sonhei. Um dia consagrado aos namorados, Sairemos abraçados, sairemos abraçados, por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, somos eternos namorados. Flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida, adeus mais nada perdirei. A namorada é que sonhei. A namorada é que sonhei. A namorada que sonhei A namorada que sonhei Receba as flores que vou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que me dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida A Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida mil vezes, querida Eu já na terra nascida A namorada que sonhei 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 Sinto tristeza, sinto saudade Porque estou longe do meu amor Naquele dia, na despedida Jurei não te esquecer E jamais te esquecer Te amo, te amo Você repetia E eu, me afastando Queria morrer Te amo, te amo Em sonhos te vejo Contigo distante Não posso viver Sinto alegria Imaginando Que em minha volta Esperas por mim Amor, que saudade Amor, que saudade Tira solução Santos Me beijos Me abrace E me faça feliz Te amo, te amo Te amo, te amo Em sonhos te amo Em sonhos te vejo Contigo distante Não posso viver Não posso viver Não posso viver Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo no meu peito Vou lhe deixar Vou lhe deixar Vou lhe deixar Fiquei sozinho Muito tempo A sofrer Mas do rádio Ouvi dizer Um fato Que me entristeceu Que uma mulher Que no hospital Não viveria Se ninguém Me doaria O sangue Igual O meu Foi então Que em meu cavalo Eu montei Cortando Atalho Eu cheguei Fui ao hospital Fui com carinho Doei Meu sangue Porém Disse-me O doutor Fica hoje Por favor Vou lhe arrumar Um bom cantinho Alimentado Aqui Você vai repousar Porque posso precisar Do seu sangue Mais um pouquinho No outro dia O doutor Veio me dizer Qualquer dia Vou comer Lá no seu rancho Um franguinho O doutor Diz Se você quer Ver a mulher Pode vê-la Se quiser É uma mulher Bastante bela Está dormindo Igual um anjo Que faz gosto Olhe bem Pra aquele rosto Tem seu sangue Nas veias dela Quando a vi Reconheci Que era ela Mas Mado Olhei nela E lembrei-me Da traição Quando saí Escrevi Na porta Da saída Quem salvou A sua vida Foi o sangue Do caipirão O caipirão O caipirão